A Organização Internacional faz aí uma campanha para arrecadar fraldas infantis para crianças com câncer. Muito legal essa iniciativa e quem traz as informações para a gente é o nosso querido Alex. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E uma campanha promovida pelo Lions Club de Paranaíba tem o objetivo de arrecadar fraldas para crianças em tratamento contra o câncer assistida pelo Hospital de Amor, conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. Essa campanha teve início em setembro e os interessados em contribuir já podem entregar as doações até o final de outubro nos principais supermercados aqui da cidade, onde estão distribuídos pontos de coleta de doações. As doações podem ser de fraldas infantil nos tamanhos M, G e EG. João Martins, que é presidente do Lions Club de Paranaíba, destacou que toda jornada começa com um simples passo e o primeiro passo já foi dado. Realmente, o Hospital do Câncer depende de doações e quanto mais as pessoas doarem, o hospital também será beneficiado, destacou. Após finalizada a campanha de arrecadação de fraldas para crianças, todo esse material arrecadado deverá ser entregue pessoalmente à entidade que fica localizada na cidade de Barretos, no interior do estado de São Paulo. Está aí uma iniciativa muito importante e que vale ser destacada também.